Bom, hoje a gente vai pegar aqui a música Rendido Estou na versão do Isaías Saad, ok? Música em Ré Maior e vamos cair para cima. Não tem introdução. Começa com Ré Maior aqui, né? E ele vai começar já cantando aqui, você segura o Ré, né? Beleza? Si menor aos pés da cruz, me encontrei, Lá Maior, o que tenho, Sol Maior, te entrego, ó Deus, ok? Você vai cair aqui no Ré e vai segurar e aí vem a próxima parte agora, Ré Maior ainda, vem limpar as minhas mãos, Si menor, purificar meu coração, tá vendo que estou usando um piano e pede, né? Lá Maior, que eu ande em tudo, Sol Maior, que tu tens para mim, Ré Maior, ok? E aí depois aqui, mais para frente nesse vídeo, eu passo aqui algumas ideias de dedilhado para vocês. Continuando, Sol Maior, Eis-me aqui, Ré Maior, rendido estou, Lá Maior, Si menor, ó Sol, eu sou teu Ré e tu és meu, Lá Maior, de novo, ó Sol Maior, Lá Maior, daqui a gente vai agora para a parte que canta Minha Vida Dô, vai ser Ré, né? Minha Vida Dô, Lá Maior, daqui a gente vai agora para a parte que canta Minha Vida Dô, vai ser Ré, né? Minha Vida Dô, Lá, a ti, Senhor, a ti, Senhor, a ti, Senhor, se menor, rendido a ti estou, Sol, e pra sempre cantarei, Lá Maior, faz em mim, Sol, o teu querer, ok? Cai no Ré e finaliza. Agora vem a segunda parte da música, né? Continua no Ré, continua no Ré, meus momentos e os dias meus, Si menor, meu respirar e o meu viver, Lá Maior, que sejam todos, Sol Maior, pra ti, ó Deus, Ré, vem a parte agora do O, 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 né? Vai ser, ó, Sol, eis-me aqui, Ré, rendido estou, Lá Maior, Si menor, ó, Sol, eu sou teu, Ré, e tu és meu, tá? Aqui vai repetir, né? Beleza? Si menor, pra finalizar, e tu és meu, beleza? Vamos pra próxima parte da música, pra eu passar os dedilhados. Agora vai vir aquela parte, né? Vai ser o quê? Sol, Ré, Lá maior, Mi menor Sol, de novo, Ré e finaliza no Lá, tá? Beleza? Agora aqui, eu não posso falar que vai repetir, porque vai mudar o finalzinho Vai fazer assim, ó Minha vida do Ré, a Ti, Senhor, Lá Bendito a Ti, estou, Si menor E pra sempre, Sol, cantarei Lá Faz em Sol com Si, o Teu querer Lá com Dó sustenido Repete Minha vida do Ré, a Ti, Senhor, Lá Bendito a Ti, estou, Si menor E pra sempre, Sol, cantarei Lá Faz em Sol com Si, o Teu querer Cabe em Ré Beleza? É... bem tranquila a música, tá? Vamos às partes dos dedilhados agora, ok? Então, eu começaria, tá? Pelo que eu ouvi ali, eles tocando Tem aqui algumas ideias que eu posso passar pra vocês Vamos às ideias de dedilhado Primeira coisa, é você vir aqui com o dedilhado A princípio, tá? Mais tranquilinho no começo Mas tem que ser bem suave, tá? A ideia é essa aqui, ó Então, no Ré, ó E, 2, E, 3, E, 4, E Vai pro Si menor E, 2, E, 3, E, 4, E Lá maior E, 2, E Sol maior, 3, E 4, E 1, E 2, E Mas tem que ser suave Não pode tocar forte Tipo... Entendeu? Tem que ser suave, ó Segura no pedal, ó Só encosta nas teclas, ó Aí fica bem tranquilo, ó De vez em quando você pode dar uma acentuação, ó Beleza? Essa aqui é a ideia a princípio aqui pra essa parte, tá? Então, ó Vem me dar as minhas mãos E ficará meu amor E sei que eu vou te dar O que tu tens pra mim Beleza? Aqui é a questão, tá? Na música Ele sola essa parte do piano, entendeu? Por isso que eu comecei assim, tá? Então eu vou passar pra vocês, ó Pensando que você terminou no Ré Que tu tens pra mim Ó Você vai pegar o Ré, ó É o próprio Ré, ó Cai no Sol aqui, ó Ré de novo Si menor Lá, desculpa E agora E agora vem o Si menor Aí de novo, ó Sol Ré Aqui é um Lá com quarta, tá vendo? Beleza? Eu vou fazer mais uma vez devagar, ó Cai no Sol Beleza? Lá Si menor De novo, ó Ré Fá sustentido Lá Cai no acorde do Sol Ré Ré Ok? É isso aqui que faz, tá? Se caso você não quiser fazer essa parte Você pode fazer aqui, ó Então eu vou passar pra você essa ideia Você vem aqui, ó Com o Sol Su 2, ó Ó E 2 E 3 E 4 E Abre o Ré aqui 1 E 2 E 3 E 4 Aí você pode cair no Lá, né? Que nem lembro como é que eu fiz Deixa eu ver aqui Vamos pegar essa aqui, ó 1 E 2 E 3 E 4 Vem pra cá 1 E 2 E 3 E 2 E 3 A gente vai fazer isso aqui pra cair no Lá, ó Então, ó Tá? Então a gente vai entrar no acorde aqui, ó Tá? Então O O Eis-me aqui Vem de Deus Tu Dá pra fazer isso aqui, ó Então, ó 2 E 3 Viu? Já fica um arranjo diferenciado, ó 3 4 6 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 11 10 11 Beleza? Então aqui é uma ideia legal de dedilhado, tá? Seguindo Vamos pra parte agora do Minha Vida Cadê? Minha Vida Doe, tá? Essa aqui é mais tranquila, porque é uma parada mais ritmada, né? No começo, na verdade, fica mais lento. Para o si menor, a mesma ideia. Entendeu? Vamos lá? Minha Vida, 2, 3, 4, a Ti, 2, 3. Beleza? Então eu vou tocar. Minha Vida, 2, a Ti, Senhor. Minha Vida, 3, 4, a Ti, 2, a Ti, 2, a Ti, 1, 2, a Ti, 2, a Ti, 2, a Ti, 3, 4, a Ti, 3, 1, 2, a Ti, 1. Eu tô usando aqui com nona ou sus, tá? Sus dois, isso aqui é com nona, ó. E aqui é sus dois. Mas fica a critério de vocês. Se você quiser usar sol maior, usa, tá? E pra sempre, tá? Faz em mim o que eu quero. Beleza? A outra parte dos momentos é a mesma coisa, tá? O restante é igual. Agora tem essa parte aqui que faz. Vamos ver? Beleza? Lembra, pessoal, que a cifra da música tá na descrição do vídeo e também o link pra você se tornar meu aluno, tá? E antes da gente finalizar, não esquece aí de deixar o seu like. Vamos lá, então. Então, fez, né? O crescendo, ó. Como que é isso, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São oito batidas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Essa é uma possibilidade, isso, se a bateria vir com tudo, tá? Vai depender do baterista, é claro. Se não, você pode vir no basicão. Ou você pode mesclar. Minha vida do a Ti, Senhor. Minha vida do a Ti, Senhor. Que eu ensinei lá atrás. E pra sempre andar, faz em mim o que eu quero. Você viu que pra entrar no Sol com o C, eu fiz, ó. Ó. Beleza? Bom, acho que é isso, tá? Esse piano que eu tô usando, ele tá aqui na descrição, tá? É um VST, ok? Tem uns pianos da Nord. Esse aqui é o estúdio grande da Nord que eu tô usando, né? Beleza? O link do curso tá na descrição, tá bom? E a cifra também, beleza? Eu acho que aqui já dá pra você ter uma boa base aí pra tocar a música, tá bom? Um abraço, fiquei com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!